Esse fenômeno da abajagem vendeu em novembro 381 unidades, essa dominária ainda não conhecia o anterior do Brasil pra dar o recado, vamos esperar pra ver. Gilson, é verdade, cara, falando nisso, deixa eu dar uma conferida aqui na FNABRAVE, se já saiu, né? Até a hora que eu tinha consultado não tinha saído nada, vamos ver. Uh, saiu os emplacamentos, gente! Ai, 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 ai! Vamos ver os emplacamentos do mês de novembro, tudo detalhadinho, beleza? Vamos agora aqui, eu vou abrir aqui já com vocês, tá? Eu vou abrir aqui já, eu vou chegar no lugar aqui, tá? Das motos, e a gente já vai ver uma parcial, cara, eu já posso adiantar pra vocês aqui, ó, na moral, na moral, tá? Já posso aqui adiantar pra vocês, caramba, é, as ondas deu uma respirada. Então vamos ver aqui, vamos ver os emplacamentos, tá? Boa noite, Vando, tudo bom? Mano, você sem bairro, você tá a cara do Marco Rufalo, Ruk? Pode estar descasos com Minas. Cheguei na hora dos emplacamentos, bora, bora, vamos ver os emplacamentos. Gente, isso aqui é do mês de novembro, tá? Olha quantas motos, olha como é que a Yamaha já começou a perder porcentagem de mercado. Olha isso daqui, no mês de novembro, 14%. 14% a Yamaha caiu, meu amigo. Isso aqui, isso aqui é fora da curva. 14%, gente, 14%. Olha as ondas, The Walking Dead, The Walking Dead das motos, tá aqui, ó. Décima nona posição, 37 emplacamentos no mês de novembro. Lembrando que em outubro, lembrando que em outubro, as ondas não emplacou nem 29 motos, né? Mas esse mês, aparentemente, já emplacou um pouco mais, então ela já deu uma respirada ali, né? Honda emplacou 100 mil unidades. Nossa, gente do céu. 100 mil unidades é moto demais, meu amigo. Em terceiro lugar, já vem a Shinerai. Shineraizinha, né? Segundo um passarinho, as ondas vendeu todas as unidades para a entrada 350. Vamos esperar pra ver, né, Wesley? E eu, assim, os ondas pra mim e volts, tá ali, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Shineraizinha com 3.117. Raul Joezinha com 133. 1.333. 133 é bom, hein? Eu tô bem de vista, hein? Tô bem de vista, tô parecendo o nome de Milo. Porra. Royal Info de 1.295 unidades. BMW vendeu para caramba. 1.108, velho. Caramba. Cadê a Bajaj? 381 motos. A Bajaj vendeu menos esse mês, hein? Emplacou menos motos. Menas. Menas é bom, hein? Emplacou menos motos, hein? Menos motos. A Bajaj só vai pegar firme nas concessionárias depois da fábrica. Exatamente. Então a Bajaj aqui já deu uma quedinha. Né? Harley Davidson, 194. Suzuki, 183. Cadê a Hauju, 1.333? E a Hauju deu uma caída boa também, né? Mês passado não foi só isso aqui, não. Foi mais de 2.000 unidades. A Honda, meu Deus, tá? Harley Davidson, 194. Suzuki, 183. Motu, 160. Bull, Ducati, 98. E temos as Ronts, né? Em 19ª posição. Com 37. 0,03 unidades. É, por cento, né? Aqui a gente tem um acumulado do ano, tá? A Hauju, no acumulado do ano, tem 14.000 unidades emplacadas. Shinerae com 28.000, gente. Shinerae também, também. E aqui a gente pode ver a porcentagem do acumulado, tá? O acumulado total. A Yamaha ainda mantém, né? Os 18,53% de motos emplacadas, né? No ano. Isso que falta dezembro, beleza? Aí a Honda, ela tá com 71,92%. Só que aqui, nesse mês de novembro, a Honda já pegou uma dianteira muito, muito forte. 77,17%. Então, é uma parcial bem interessante. A Yamaha veio logo atrás com 18,53% no acumulado, beleza? Shinerae com o Velo 94. E aqui, ó. Depois dessas duas aqui, o golpe de vacão no escuro come solto aqui, né? Porque vocês veem que é o resto tudo disputando, né? A migalha da pizza, né? A outra parte da pizza é dividida entre Honda e Yamaha e o resto. Vem só as farelas do recheio no resto aqui, né? Agora, o ano que vem, já tem moto nova da Triumph. Tem moto nova da Kawasaki. Royal Enfield, também com motos novas, né? Eu vi vídeo no YouTube falando que a Royal não queria emplacar 10.000 unidades aí. Por que não, né, cara? Meu Deus. A gente vê cada coisa, né? Vamos ver agora a segunda página, só pra gente dar uma olhada, tá? Aqui tá o principal motivo da CG não mudar, tá? CG, por isso que eu falo pra vocês que a CG 190, pra mudar, vai ser um pouco difícil, tá? Vai ser um pouco difícil, porque nós estamos vendo aqui que a CG, no mês de novembro, ela manteve ali, né? Ela emplacou 1.600 unidades a mais, 61%. Gente, pelo amor de Deus. Olha a CB310, já começou a perder tração, hein? Perdeu tração pra caramba a CB300F. Olha a CB300F como que perdeu tração. De quase 5.000 unidades em outubro, em novembro, caiu pra 4.150 unidades. Caiu bem. E a Marribe do ZomBR também perdeu tração demais. Olha isso. De 3.600 pra 2.731. Fez a 250, perdeu tração demais. Olha isso. É só a CG que se mantém firme, gente. É só a CG na categoria City, tá? A Motu também. Olha isso, a Motu, cara. Como é que tá despencando. YS150F também despencou pra caramba. Y125 também, da Yamaha. Manteve ali, mas também teve uma quedinha, né? CB250F, Twister ainda tem emplacamentos, cara. Tem moto ainda vendendo. Hauju, DR160, manteve ali o mesmo padrão. As custas, né? As contas, temos a Royal Enfield, né? Comandando até a sexta posição nesse gráfico. Também não é segredo pra ninguém, né? Não é segredo pra ninguém. Mas, estamos vendo aqui, até a sexta posição da Royal Enfield. Vamos ver aqui a Strayl agora. Olha a Broiz. A Broiz manteve, mas também tá numa queda, né? A Lander caiu, hein? Olha isso aqui. De 3.699 pra 2.358 unidades. Aumenta o preço, Yamaha. Aumenta o preço. Vai, aumenta o preço. Aí, ó. Pensa que o povo é trouxa. Tá? Aumenta o preço da Yamaha. Não foi só a Lander, não. Olha a Fazer 250. Caiu 1.100 unidades de um mês pro outro, de emplacamentos. Olha a Lander. Caiu também mais de... Cara, 1.300 unidades. Um pouquinho mais de 1.300 unidades. Caiu. Não foi só a Lander que caiu, não. A XR-S 190 também caiu. Caiu também 800 unidades. A Crosser teve uma alta. Cara, vai entender. Os caras compram a Crosser. Não compram a XR-S 190, mas compram a Crosser. Lembrando que ambas as motos têm mais ou menos ali o mesmo preço equivalente, tá? A XR-S 190... A XR-S 190... A XR-S 300. Ela, em outubro, ela emplacou 1.066 unidades. Esse mês, ela emplacou 2.000. Uma moto que saiu de linha. Quase emplacou mais que a Lander. Gente, vocês têm noção do que é isso aqui? Meu pai do céu. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui significa muita coisa. Temos também agora a Xinerai, né? X Y C N 25. Também está com uma altinha. Olha a G 310. Esses números aqui da G 310. A tendência é aumentar, porque a Saara está no mesmo preço que ela. Então a XRE, que não... Agora, esquece. Está no mesmo preço da G 310. E esses números aqui que vocês estão vendo, que aumentou. Estava para aumentar mais ainda. A NH C 90 caiu. NK 150 também caiu. E a Scrum 411 deu uma leve alta. Leve não. Teve uma altinha até que é interessante. Beleza? Vamos ver aqui as outras categorias. Max Trail. Vamos ver aqui. A BMW. Cara, isso aqui que não me entra na mente. Uma moto dessa da BMW aqui é R$ 95.000, se eu não me engano. A mais básica, tá? A primeira de entrada é R$ 95.000. Se a gente fazer um cálculo aqui, é... Bem assim... Bem estúpido, tá? Um cálculo bem estúpido mesmo. A gente chega na conclusão que teve 507 emplacamentos da BMW R$ 1250 GS. Tá? Então, se a gente colocar 507 vezes R$ 95.000, que é a opção mais barata, a gente pode ver que só uma moto da BMW. Uma moto. Tá? Uma moto da BMW movimentou R$ 48.000.000, uma única moto da BMW, que é a 1250 GS. Então, tem gente que pergunta, quanto que a BMW vai vir entrar pra ganhar mercado? Não, não vai entrar. Vai continuar desse jeito que pra eles é cômodo. Olha o tanto de dinheiro que os caras movimentam. Tá ótimo. CB500X caiu demais. Olha a CB500X. Aumenta o preço. Olha a N6 750X. Caiu também, bar caramba. Tiger 900 também caiu. Tá tudo em queda. Vocês estão vendo? A maioria das motos estão em queda. Ok? Royal Enfield e Malayan teve uma leve alta ali, né? De 92 para 118. CRF 1100 também. Teve ali uma leve alta. Mas, no resto, tudo em queda. Tá? Naked. Vamos ver que agora, agora aqui, aqui é onde chega nas queridinhas que a gente gosta de ver. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora. Como vocês estão vendo, tá? A MT-03 teve uma queda também em outubro. Emplacou 768 unidades. Em novembro, emplacou 503. CB500 manteve de 370, mesmo passaram, para 353 agora. MT-09 também teve uma queda, olha, 226 a 180. MT-07 teve uma leve alta, tá? De 170 para 188 motos. Alta de 18 unidades. CB650R também teve uma queda para 89 unidades. 103 para 89. 1900. Uma leve alta, 113, tá? CB1000 caiu também. Então, essas motos que vocês estão vendo, caiu tudo, né? Agora aqui, que é uma coisa que eu não me conformo, é essa tabelinha aqui, meu amigo. Essa tabelinha aqui, é uma das tabelas que eu não me conformo, gente. Isso aqui eu não me conformo. Não adianta, tá? Não adianta. Dá uma olhada nisso aqui. Bis. A bisinha. A bisinha. Fechou? A bisinha, no mês passado, emplacou 21.574 unidades. Esse mês emplacou 21.228 unidades. Teve quase 200 mil bis no acumulado total. Olha a carniça da pop. 110, bicho. 13.287 para 13.300. Gente, é muita moto. É muita moto. A pop vende horrores, cara. Que que é isso, velho? Caraca. Olha a PCX também, manteve. Elite. Elite também. Cara, ó. Você vê que as motos da Honda, ela mantém. É muita loja. É muita loja. Muita loja espalhada. É uma cobertura de concessionária muito grande. Muito grande. Tá? Aí depois vem a Yamaha, né? Lamberna o restinho ali de massa que fica. Né? E depois vem a xinerar e acabou. Esses foram os emplacamentos. Vamos ver se tem mais aqui agora. Então é isso. Pelo menos a gente conseguiu ver que a Zontes, ela deu uma reagida, né? Consegui dar uma reagida ali. Ela saiu um pouco do marasmo que ela tava. Mas já deu uma reagida legalzinha. Então os emplacamentos aí de novembro já tá, ó. Certinho. Tudo no esquema. Tá? E eu acredito que com o tempo, se os preços continuarem 6-0, que os preços começaram a subir, os emplacamentos já deu uma reduzida. Também tem o fator lá da seca na Amazônia também, que contribui muito com isso. Mas eu acredito que também o fator decisivo também é a alta do preço. Então a alta do preço, ele ajuda muito que fica, né? E aquele cara que comentou numa live sua que a Start tava custando 25 mil. Deus me livre, cara. Até agora eu não acreditei. Eu acho que essa área daqui a um tempo vai bater 40 mil, eu também acho.